Você já se perguntou o que acontece depois que você morre? Bem, é isto que este documentário, Depois da Morte, tenta responder. No filme, acompanhamos pesquisadores e pessoas que sobreviveram a eventos de quase-morte, enquanto eles relatam suas experiências e o que eles descobriram com esses relatos. Antes de começar, antes mesmo de pedir seu like, sua inscrição, eu tenho que deixar claro. Esse filme possui um cunho religioso muito forte, um cunho religioso muito judaico-cristão. E assim, esse é um canal de cinema. Eu não sou o maior entendedor de religião, de assuntos religiosos. Eu não sei muito bem disso. Eu tenho a minha fé, eu tenho a minha crença. E ela diz respeito a mim e é uma coisa que daria para eu discutir. Eu não me sinto à vontade de apontar coisas como certas ou erradas nesse assunto. Então, eu não vou falar do cunho religioso desse filme. Por mais que ele tenha, fique avisado. Tá isso, eu sei que muitas pessoas evitam esse tipo de filme. Eu vou deixar isso claro. Eu vou abordar aqui neste vídeo somente as partes técnicas do filme. O filme propriamente dito como técnica, como cinema. Que aí, assim, é meu campo de estudo, é meu campo de atuação profissional, é meu campo que eu consigo ter entendimento do que está acontecendo ali. Beleza? Eu não vou abordar a parte religiosa. Mas fique avisado que esse filme tem uma parte religiosa. E se você concorda com religiões judaico-cristãs, talvez você se sinta à vontade assistindo esse filme. Ok? Eu acho que tá certinho, né? Da mesma forma que eu sei que você já deixou seu like, se inscreveu no canal e quem sabe me seguiu nas redes sociais depois disso, né? Beleza? Podemos falar sobre o filme? Então vamos lá. Se você assiste documentários do History Channel, em especial documentários do tipo Aliens do Passado, ou até mesmo Gigante da Indústria, Gigante do Alimento, você vai se familiarizar com este tipo de documentário nesse filme. O filme utiliza a velha técnica de pegar relatos de pessoas, pesquisadores, entrevistados, e colocar em paralelo com cenas e encenações de atores que estão vivendo aquilo que está sendo relatado. Isso é uma técnica que eu acho muito interessante, assistindo na televisão. No cinema, acaba ficando um pouco cansativa, porque ela fica num limbo de, ou essa cena, essa encenação tem que ser muito boa para me prender a atenção da mesma forma que o relato está me prendendo, ou ela me deixa fraco. Na televisão, eu não sinto isso, porque existe o comercial. Quando a cena começa a ficar cansativa, quando a interpretação começa a ficar cansativa, Quando o próprio relato mesmo começa a ficar interativo, joga aquela tela preta, vai para o comercial, quando volta para o comercial, você já deu aquele respiro e vai. O filme é uma hora e vinte e poucos minutos quase, são uns bons tempos de filme que são diretos, então isso acaba dando uma dinâmica um pouco cansativa. Ainda assim, talvez o maior problema é na forma que o roteiro escala os personagens. Geralmente o roteiro a gente trabalha com escalada, a gente começa de um assunto básico e vai escalando ele até em cima, até o ápice desse assunto. Outra forma é você começar com um impacto gigante, e aí você ir retrocedendo, dar o alívio e subir com tudo. A terceira forma seria você começar com uma coisa muito interessante, uma coisa média interessante, dar um impacto muito forte no meio do filme, e aí você ir diminuindo gradativamente até o personagem, até as situações estarem familiarizadas. Por que eu tô contando isso? Porque o filme não sabe qual é a sequência que ele quer fazer. Ele começa com uma história muito boa, e aí ele desenvolve essa história, e aí ele vai pra uma outra história, que é mais ou menos morna, aí ele vai pra uma muito forte, aí tem uma sequência de três, quatro histórias, e aí ele volta pra primeira história, e essa dinâmica dele acaba não conduzindo muito bem o espectador. E junto com essa forma que o documentário é construído com muito uma linguagem de documentário de History Channel, não desmerecendo documentário de History Channel, como eu disse, eu adoro, isso torna ele um pouco cansativo pra quem não é muito familiarizado com o assunto, que são as religiões judaico-cristão, e a visão de céu, a visão de inferno, etc. Quem não é muito familiarizado com isso, ou não concorda, ou não acredita, fica meio perdido naquilo que está sendo falado. Porque ele parte do princípio que você sabe daquilo, e você concorda com isso, e bora lá. Ainda assim, o filme possui muitos pontos positivos, como as suas mensagens positivas de vamos viver a vida, vamos valorizar as pessoas que estão ao nosso lado, vamos tratar bem os nossos iguais, vamos ser pessoas melhores, a nossa melhor versão possível, e quem sabe depois da morte é o depois da morte. E tá ali, tá tranquilo, é uma mensagem positiva. Sinceramente, na nossa escala, eu dou um talvez, porque primeiro, é um documentário, vocês já sabem aqui no canal, documentário vai ficar sempre entre talvez e contexto, porque não é um tipo de gênero, que a maioria das pessoas tem acesso, muitas pessoas tem dificuldade, eu não posso dizer, todo mundo precisa assistir esse documentário, porque eu sei que tem pessoas que não gostam de documentário, e pelo simples fato de ter a palavra documentário, já não gosta. E aí, quando eu falo que ainda é um documentário, que tem um cunho religioso, tem pessoas que não concordam com esse tipo de filme, então não dá pra eu dar um recomendo, eu não posso falar que é recomendo pra todo mundo, não dá. Mas eu posso dizer que eu dou um talvez, porque eu acho que você pode gostar. A mensagem é positiva o suficiente pra isso, por mais que ele tenha problemas, eu acho que a mensagem é mais forte do que os problemas, e que vale a pena você dar uma conferida. Dito isso, tem dois vídeos aparecendo na sua tela, críticas, comentários e sugestão, deixa aqui embaixo. Se gostou do vídeo, deixa seu joinha, se não gostou do vídeo, deixa seu desjoinha. Se puder, me siga nas redes sociais, se você gosta de tipos de conteúdo, considera fazer parte do nosso apoia-se, link na descrição. E não se esqueça, seu dinheiro é valioso, seu tempo é precioso, é por isso que eu estou aqui, pra te ajudar a escolher os melhores filmes, pra você assistir no seu final de semana, sempre um vídeo de cada vez. Vejo você no próximo vídeo, um forte abraço e tchau.